E a partir de hoje, os planos de saúde terão que cobrir obrigatoriamente três exames de detecção do vírus Zika. A norma da Agência Nacional de Saúde estabelece que os planos têm que oferecer o PCR, indicado para a detecção do vírus, o IgM, que identifica anticorpos no sangue, e o IgG, para verificar se a pessoa teve contato com o Zika em algum momento da vida. De R$ 200 a R$ 500. É em torno deste valor que alguns laboratórios de Porto Alegre cobram por um exame que detecte o Zika vírus. Mas desde o início da semana, uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar deixou estes procedimentos mais acessíveis. A partir de agora, os planos de saúde serão obrigados a cobrir três exames de detecção do Zika vírus. Eles poderão ser feitos por gestantes, bebês, filhos de mães com diagnósticos de infecção pelo Zika vírus, e por recém-nascidos com malformação congênita. Super importante, porque está cada vez aumentando mais, né? É importante. O problema é que é mais uma sobrecarga e, obviamente, isso aí, normalmente, isso aí é jogado em cima do cara que paga. Os planos de saúde tiveram 30 dias para se adequar à nova regra.